A vida é como uma corda de tristeza e alegria Que só estamos a correr, bem embaixo, bem em cima, até morrer Não convém e se cala nem que fique muito fruta Bamba é a conta certa como dança de vida e volta Que mantém a via aberta Dançar na corda bamba não é tecno, não é samba É a dança do T-Nope É a dança da corda bamba Volta agora o amor, ele dá um paladar Mesmo que a tua sorte seja a do perdedor Nunca deixes de saltar Se saltares muito alto, não tenhas medo de cair Baby, vai ficar infeliz, feliz a cem por cento Só mesmo, só mesmo, só mesmo para ter de feliz Dançar na corda bamba não é tecno, não é samba É a dança do T-Nope É a dança da corda bamba, da corda bamba Dançar na corda bamba não é tecno, não é samba É a dança do T-Nope É a dança da corda bamba Dançar na corda bamba Dançar na corda bamba não é tecno, não é samba É a dança do T-Nope É a dança da corda bamba Dançar na corda bamba Dançar na corda bamba não é tecno, não é samba É a dança do T-Nope É a dança da corda bamba É a dança do T-Nope